Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! BNH, PM14. Filmino, com 39 pontos, PM14. Baliza, com 75 pontos, PM14. Balizador, com 81 pontos, PM14. Registro, com 32 pontos, PM14. Cívico, com 50 pontos, PM14. Balizador, com 38,9 pontos, PM14. Balizador, com 44,7 pontos, PM14. Em primeiro lugar, com 422. 422,6 pontos, PM14. Gostaria de convidar, gostaria de convidar, gostaria de convidar, o secretário, o brother, para fazer entrega, no primeiro lugar, a campeã marcial. E, lembrando a todos, estaremos o campeão geral, viu? Vamos lá! Cadê a torcida na pontuação? Está aí! A Bé Renécia está aí! A Leona Galaria está aí! A Jéssica está aí! A Tomap aqui está aí! Vamos lá! Nível 3! Nível 3 musical! Tartel! Ponto! 59 pontos! Redesse! Pronto! Galera, observação! E faz o cartão a inteligência! E retesse! A campeã foi... Redesse com 59 pontos! Tá? O Zinho Pátio foi feito na remota! Vigurino! Com... 39,9! Jéssica! Barista! Com... Barista! 85 pontos! Jéssica! Com... Barista com... Com... 88 pontos! Redesse! Regente! 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 Com... 36 pontos! Jéssica! Regente! Regente! Com... 36 pontos! 30 pontos! Romulusi! Com... Amor! Com... 38,9! Romulusi! Coreográfico Com 49,3 Vamos Em terceiro lugar Com 407 Vígula 19 Leões da Bahia Gostaria de convidar A senhora William Boni A fazer entrega Com terceiro lugar A 2ª Leões da Bahia Vamos lá Vamos lá Em segundo lugar Com 420,39 Reveste de Santo Dono de Azul Conchalente de convidar Ana Carolina Fiotete Alorim Para fazer entrega No segundo lugar A Reveste Em primeiro lugar Com 428,39 428,39 428,39 260,39 Reveste de Santo Dono de Azul É a senhora É a senhora E o presidente Nossa senhora Luiz Fernando E o secretário Dario Gómez Para fazer entrega Do primeiro lugar A Soparra Campeão 231,39 Reveste de Santo Dono de Azul O que é o grande lugar? 121,39 121,39 121,40 121,39 421,39 321,40 A campeã geral, com 428,29, Ramuzi, que são primeiros. Gostaria de comunicar o presidente da associação do Fernando e os diretores Márcio e Lucelmo para fazer férias no primeiro lugar de campeã geral a Ramuzi. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários o troféu aqui, Gostaria de comunicar na presença da FUMAB para receber o secretário de Tiago. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários Márcio e Lucelmo. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários Márcio e Lucelmo. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários Márcio e Lucelmo. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários Márcio e Lucelmo. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários Márcio e Lucelmo. Gostaria de comunicar o presidente da FUMAB para receber na multilada dos secretários Márcio e Lucelmo. Estamos juntos, Léo. Um abraço para você. Obrigado por vir aqui para a nossa terra. Gente, e você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado. Isso aí é o segundo com o Fênix. É uma parceria bacana aí da ACBFFB junto com a corporação Fênix e Prefeitura Municipal de Nazaré, na busca do nosso Prefeito Municipal de Pessoa. O nosso vice-presidente, o seu jovem, esse evento maravilhoso aí, comemorando os 170 anos de emancipação política de nossa cidade. Quero mandar um abraço aqui especial para o Luiz, que está aí. Cadê você, Luiz? Esqueci o nome todo. Cadê Luiz? Alô, Luiz! Alô, Luiz!